Cê é louco! Se foder, mano! Puta merda, não dá vontade de parar de andar, meu! Que porra que é essa, mano? Que droga que é essa dessas motos, tio? É uma droga fodida, mano! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Queime, como dizem o pessoal! Tchau! Tchau!